Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bola massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença, faz minha cabeça Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara na leste 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 3, 2, 1 Então, então, então do trap Vem, vamo memo, tome esse veneno Pra cada home eu tenho uma junieta Pra cada menor que botou nome na batalha Quando trocou com guri e arranjou treta Por isso que eu te mato na letra e no improviso Cê não entendeu, eu sou confiso É que bater no do trap é uma coisa igual dinheiro Não é que eu goste, mas preciso Mano, você não precisa, você vai logo ser clichê Igualzinho a Recaide Eu não sou o Romeu e Julieta e o Vite É o casal Bonnie Clyde Cê tá ligado que eu sou mais bandido Eu rimo roubando a cena E agora ganhar de você pra mim Nunca vai ser um problema Não é um problema se fosse eu resolvia Por isso você não entendeu, irmão Pois o guri é o x na tua cara Marcada e também na equação Por isso agora eu te mando para a linha do efador Você tem só papo torto E a teoria de Pitágoras é o seu corpo caindo morto Mas e a sua teoria? Cadê o guri? E agora meteu a pavor E você falou que isso é o x A questão por baixo desse x eu encontrei o tesouro Cê tá ligado? Que minha rima com a pupila de lata Eu tô na casa aqui do tesouro Mas sou MC e nunca fui pirata Eu também não Eu não sou rapper pirata Mas vi vários pirata MC Por isso mesmo que hoje em dia é 3x5 Pra cada cara que acha que é foda Subiu pra depois cair Eu tô falando Mano, eu tô batendo aqui minhas asas Me deram o mapa do tesouro Pra eu achar o que eu preciso Quando eu encontrei o x eu vi que eu tava dentro de casa Você tava dentro de casa Porque demorou pra perceber Deve porque Você não valoriza aquilo que faz bem pra você O seu bem tava no seu lar E você não viu aquilo bem na sua frente Porque o seu lar não é uma casa montada O melhor lar sempre foi sua mente O meu lar é minha mente E é lá que eu armei minha estrutura E depois disso pra construir base Eu me apoiei e foi nessa cultura Já que nós tamo falando até de pirata Por isso teu papo é torto O ampi significa um pedaço Ao contrário de ti Pois é dois pedaços do teu corpo Meu parceiro, eu sou o MC de argumento Se você cortar agora na metade Certeza que você vai dobrar meu talento Tô construindo o barco igual flock E eu já sou hip hop Quando eu faço minha rima Eu faço minha arca E ela não entra esses locks Sem mais, é louca, as curagens De quem começou Barulho para quem gostou das imagens de guri Ei família, muito barulho para do rap 1 a 0 guri, tudo no que vai Volta Mas vocês queriam o que? Salandê Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Foi a música E agora esse salve vai dar uma palhinha É brincadeira E aí, amigão, eu tô rimando pela minha referência O beat do Sabota não foi coincidência Mas falou de pirata, que ironia Toda emícia original precisou da pirataria Tipo Racionais, vendeu milhões E manos que me enfrentaram, sentiam culhões Ao contrário de você, irmão Eu conheço um maestro do canão Também um maestro de canhão Sem extra, de maestro do canhão Porque eu não pego uma arma Minha rima que é minha munição Porque eu tô rimando na cultura A minha segurança eu faço com a mente E não com a cintura Mano, eu sou uma mulher indecisa Não falei de mim, falei de vários Menor favor que precisa Eu sou o contrário, sou sujeito homem Por isso que eu rimo Tá num país da fome E aí você se engana Nessa era do hype, rima é o país da fama Tá ligado, mano, que eu evito a fadiga Acabei com o país da fome Quando eu enchi minha barriga Isso mesmo Mas é o que? De lombriga, ou de comida Ou de ego Ou de um rei que eu vi cesárea Por isso mesmo você fala o que ele pesquisa Eu não Eu falo ideia que acho necessária Aí nunca serei Eu trabalho para ser um MC E não um rei Porque isso daqui é um MC Que sopa rima Primeiro no pedestal Depois te põe na guilhotina Eu também não Queda da bastilha Isso que eu sou Em nome da minha mãe Boa, irmã e meu bô Se você não entendeu Eu mato de repente Pois meu bô é repentista E pra você é só repelente Boa, irmã e meu bô Aí, família Tá vindo com esse homem Boa, irmã e meu bô E aí, família Vocês dobrou acima Sejam justos Quem não gostou Palminha Porque começou Muito barulho A minha direita Para a gente Guri Boa, irmã e meu bô Família Pra confirmar Quem não gostou Palminha Direita Do rap Boa, irmã e meu bô Diferentemente Guri Boa, irmã e meu bô E vou tentar Aê, barulho igual Barulho igual Barulho igual Para quem não sou Nascido É Uou Pode abaixar Barulho igual Para quem não sou Nascido É Uou E aí, família Guri Palavra Boa, irmã e meu bô Boa, irmã e meu bô